Fala galerinha! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês um pequeno probleminha que teve aqui no apartamento, né? Então eu já vou compartilhar com vocês e dar várias dicas maras aí, hein? Então se liga no vídeo e vamos lá! Então gente, na verdade tudo começou assim. Eu vi uma pequena rachadura, né? Eu pensei que era rachadura, que não é rachadura, é frissura. No nosso quarto, ali de casal. Então eu liguei na construtora, porque o apartamento está em garantia, e abri o chamado, né? E tudo foi muito rápido. Eu liguei na segunda-feira, na quarta-feira ela já veio. Aí a engenheira viu lá, aí ela falou, não é uma rachadura, né? É uma frissura. E ela falou que é comum, né? Devido à movimentação do prédio, de obras e tudo mais. Então é comum. Então ela viu isso lá, e ela olhou as outras janelas também, aqui do apartamento, e acabou, ela observando e viu que tinha algumas infiltrações. Principalmente aqui no segundo quarto, e na janela da cozinha. Então ela me orientou, né? Liguei de novo na construtora, abriu um chamado pra ter o protocolo, e aí já agendou, e na outra semana, na quarta-feira, aí eles vieram, né, fazer o reparo, e eles vieram cafetar as janelas, que é impedir a passagem de ar e líquido pra estrutura. Tivemos uma pequena infiltração, né, nas janelas aqui no apartamento, e o cara nos explicou, né, o que isso acontece e por quê. Na hora de instalar a janela, não foi feita a vedação corretamente. Então acaba, é... Então quando chove, ou quando você lava a janela, a água acaba escorrendo pra dentro da parede. Do lado de dentro, fica as marcas da infiltração, né, fofa a pintura... E pro lado de dentro, fica as marcas da infiltração. A nossa sorte foi que nós não pintamos o apartamento todo ainda, né, foi aqui só no segundo quarto. Então acaba dando pra ver um fofo, né, na pintura, que é a da infiltração. Agora eu vou tentar mostrar aí pra vocês no vídeo a infiltração e a rachadura, que não é rachadura, é frissura, e a cafetação também ao redor das janelas. Ó, gente, como tá de dia, né, fica contra a luz. Então eu fechei aqui, estamos aqui com a lantana do celular pra mostrar pra vocês melhor, ó. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, é da infiltração. E aqui tem um pouquinho. É mais aqui desse lado, que fica aqui embaixo. Ó, tá vendo, ó? E aí a tinta acaba meio que ficando fofa, sabe? Então, por isso que tem que fazer esses procedimentos aqui na parede. Ó, gente, aí eles vêm e passam tipo silicone, essa massa branca aqui, ó, tá vendo? Nas bordas, assim, das janelas, ó. Aí é toda, até lá em cima, ó. Toda ao redor da janela. Aí aqui é a frissura, ó, que é no nosso quarto de casal, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Que eu falei que era rachadura, e não é rachadura. Tem diferença porque esse aqui eu expliquei pra vocês. E também tem aqui do outro lado, ó. E aqui também é do mesmo jeito. Igual lá no quarto de casal. No quarto de solteiro que eu mostro com vocês. Então, eles fizeram todo esse procedimento em todas as janelas aqui do apartamento, né? Nas os dois quartos, janela e cozinha. O procedimento durou em torno de uma hora, então foi bem tranquilo. Então, se você comprou um apartamento na planta ou já tá morando, enfim, tá no seu imóvel aí, fique atento a esses detalhes, né? Que é muito importante. Que às vezes você pensa que é uma coisinha e vai deixando, vai deixando. e com o tempo pode danificar mais o seu imóvel, então acaba piorando a situação. E o da frissura, a engenheira nos orientou, né? A guardar mais seis meses, né? Devido o prédio tá em movimentação, os apartamentos tá fazendo obra, reforma e tudo mais. E daqui seis meses, a gente abrir novamente pra eles virem e fazer o reparo. E uma dica também que eu quero dar pra vocês aí, gente, é que esses dias eu recebi, né? Uma visita de uma amiga que também mora no condomínio. E aí ela falou, né? De um probleminha, né? Que ela teve num negocinho lá da janela, né? E aí ela foi abrir o chamado, né? E já tinha passado do tempo de garantia, né? Então ela comentou com a gente, né? Pra olhar os prazos no manual do proprietário, porque quando você recebe a chave, tem o manual do proprietário, né? Então ler e ver, porque cada item, cada coisa do apartamento é um tempo de garantia diferente, né? Então a gente pensa que é igual a cinco anos de garantia, aí pensa que é pra todo o apartamento, né? Pras coisas que tiver. E não. Cada item, cada coisinha é um tempo de garantia diferente. Então fiquem atentos a isso também. Lê o manual do proprietário, do seu apartamento, pra ver a garantia de cada coisa. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu super like, de compartilhar esse vídeo com um amigo. Se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal. E eu quis compartilhar com vocês essa dica, essa ideia de hoje do que aconteceu aqui no apartamento. E se você tiver qualquer problema aí com o seu apartamento, já liga na construtora, manda vir fazer o reparo. Não fique deixando muito pra amanhã ou pra depois. Então, é isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.